Eu sei que pode parecer assustador, mas voando é muito longe. Eu não diria isso, nem o Liam Neeson. Porque o meio de transporte mais seguro pode se tornar a arma mais perigosa. Ajuste a poltrona na melhor posição. Destino... 100 escalas. Dia 17, sábado, 10 da noite. Sit back, relax and enjoy the flow. Na superestreia do Telecine Premium. Este e mais de 1.500 filmes no Telecine Play.